É o Coyote na Revoada Se liga só Pra ser a sensação que ela sente E se olhar no espelho e ver que é a mais gata E desde novinha e se olha de felina Tem que ter cuidado se não mata Abusada Sai da zona norte com a cara fechada Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Desde que não entende nada Ai meu Deus E é da certa paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus E é lá de crente Reparei no jeitinho Se liga pelo que eu nunca cheguei Ai me dera ser o cara Ai me dera ser abençoado Eu tenho a gente de parte Se eu não te conhecesse Até dizia onde tu mora Até lembra um pouco Aquela esleirinha que cola no churro Que vem da ralda e volta Mas esse é o seu jeito de maluco Maluqueira Eu treinado é criado em qualquer rua É o que me deixa intrigado Olha mas o nego tá tão na tua Levo o que tu cobra pra sair da minha cabeça Lá de ser no peixe Com tanto que eu te esqueça Mas dá o que eu queira Ai meu Deus Lá do jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus E da certa paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus E é lá de crente Reparei no jeitinho Se liga pelo peixe Quem me dera ser um cara Quem me dera ser abençoado Coragem não me falta O que me falta é sorte Parece muita areia Pra minha caminhonete Alma de pipa voada Vivendo nessas estradas Coração calejado de tantos blof O que eu vou falar lá em casa Pro espelho, espelho meu O sinuado da cantada Ela nem me respondeu Sempre fui dar revoado Do nada aconteceu Gata tomou o meu coração De assalto pra você Enrolei nos seus cabelos Viajei no rebolado E que você colocou Meu coração pra rebolar Resistir é golpe baixo Sigo auto indignado Vendo minha alma naufraga Que não sai da minha cabeça E vem pra minha cama Se morar no meu sorriso Mais que na sua casa Você mora no pensamento Na minha certeza Só quero tempo pra aceitar O que a mente já fala Oi bebê É o coiote O coiote na revoada E o cabra cima Vem ao sugeral Com a mãozinha Vem Diz Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus É da certa paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus E ela de coiote Reparei no jeitinho Cílio, cabelo, cachorro E aí me dera ser o cara E me dera ser abençoado Vai o coiote na revoada Vai tocar o seu coração E aí me dera ser abençoado Pensou em pendrive? Pensou o master drive? Não é questão de sorte É questão de escolha Se impressione Lá de onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Mas eu sou seu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que daí vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto É o coiote Falando de amor E onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Leia, seja o seu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que daí vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Essa vai placar o seu coração Me apaixone É o coiate Pega aí ó É o coiate na revoada Joga pra cima, vem assim ó A caminhada A caminhada O bairro do bairro do bairro começou Ela me cantinha, ela me chamou Chameu, chubeco Sou foda Vai passar na mão a castivar E me mandou Senta, relaxa com esse sorriso e covarde 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 A caminhada me agravou que voou Ela não manda pra pro bailão começar Ela de cantinho, ela me chamou pro beco Sou foda, vai passar na mão agachivar Me mandar, me mandar, me mandar Já quero de arraia E vai E vai Já quero de arraia Vai Vai Senta, relaxa com esse sorriso e covarde Senta, relaxa com esse sorriso e covarde Senta, relaxa com esse sorriso e covarde Me mandar, me mandar, me mandar Já quero de arraia E vai Me mamar, me mamar Me mamar, me mamar Já quero de arrojar Vai, 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 vai É o Coyage na Revoada É, 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 é É, 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 é